Da retribuição do detetive da internet aos agressores que foram fisicamente derrubados por suas vítimas, contamos sete agressores que receberam o que esperavam. Ficou interessado? Vem comigo! Fala galera, somos do canal É Sério Isso! E fique agora com os sete valentões que conseguiram o que estava vindo pra eles. 7. Reddit oferece justiça Um valentão australiano mesquinho obteve uma inesperada vingança da internet. Ele tirava fotos secretas de clientes obesos em sua academia e as postava no Facebook para envergonhá-los. As fotos também tinham comentários cruéis. A página envergonhada tornou-se tão popular que os membros do Reddit e do conselho do 4chan ficaram sabendo dela. Esses usuários combinaram seus poderes de internet para ensinar uma lição ao punk. Primeiro, eles viraram um jogo contra o valentão para ver se ele gostava de ter a sua privacidade invadida. Eles ligaram para a mãe dele e explicaram que o idiota o filho dele era. Eles então retransmitiram a mesma coisa para o gerente da academia. Sentando-se, o esquadrão da justiça da internet observou a punição do agressor. Em rápida sucessão, seus amigos o abandonaram. Sua mãe o cortou financeiramente e o dono da academia o baniu de todas as redes da academia. 6. Karma profissional. Uma jovem sofreu o assédio sexual horrível de um estudante do sexo masculino durante a maior parte dos seus anos de ensino médio. O assédio, que era verbal e físico, ficou tão forte que ela temia ir à escola. Um dos colegas da menina pediu que ela registrasse uma queixa formal. Embora eles já estivessem naquele momento apenas há alguns meses da formatura, a garota acabou concordando. Embora o senhor assédio sexual logo estivesse fora da sua vida de qualquer maneira. A reclamação foi feita, aparentemente com pouco efeito, e todos se formaram. A menina foi para a faculdade e, quando voltou para casa nas férias, ouviu boatos de que o seu assediador havia sido negado em um emprego de verão e admissão na universidade. Aparentemente, a mancha de assédio sexual em seu registro permanente o tornou em pouco menos empregável. A polícia do Karma trabalha de maneiras engraçadas. 5. Briga da Rua Surpresa. Em 2009, os bandidos galeses, Jean Gardner e Jason Fender, estavam vasculhando as ruas de Suácia, procurando começar uma boa e velha briga de bêbados. Eles encontraram suas vítimas ideais, um par de travestis desfilando. Eles lançaram uma agressão verbal e física contra a dupla, apenas para descobrir que esses dois travestis não eram o que pareciam. Eles não eram travestis de verdade, certamente não eram indefesos. Eles eram lutadores de gaiola e uma noite de desafio à fantasia. Os lutadores desviaram facilmente dos socos da dupla e trouxeram o seu próprio SmackDown em troca. Quando a poeira baixou, os dois travestis colocaram as suas malas nas costas e desapareceram na noite, deixando Gardner e Fender para serem autuados por alguns policiais muito divertidos. Retorno do MMA. O usuário do Reddit, Free Pony Hiders, era um garoto acima do peso que era regularmente espancado por um idiota mais velho chamado Rusty. Felizmente, o Pony escapou do abuso aos 14 anos, quando a sua família mudou de cidade. Mas a sua autoestima era a mais baixa de todos os tempos. Enquanto estava na faculdade, Pony mudou sua vida treinando artes marciais mistas e perdendo 18 quilos. Depois de se formar, ele voltou para sua cidade natal e ingressou em uma conceituada academia de MMA. Foi quando ele encontrou seu velho amigo Rusty, que não havia mudado nem um pouco. No final da aula, Rusty assumindo que era iniciante, desafiou Pony para uma luta de jiu-jitsu. Rusty assiste muito o pay-per-view do UFC e espera arrogantemente humilhar Pony na frente de todos, como fazia quando eles eram crianças. No entanto, o treinamento de Pony e o aumento de força física valeram a pena, pois ele sufocou o Rusty três vezes. O derrotado Rusty se levantou, pegou sua bolsa e nunca mais voltou. Pony, enquanto isso, tinha um item na lista de desejos para arriscar, espancar o valentão da infância quando era adulto. 3. Defendendo os cegos Um valentão do Huntington Beach High School, no sul da Califórnia, estava espancando cruelmente um garoto cego quando um colega interveio e o derrubou no chão. Imagens gravadas da briga mostram um defensor do garoto cego derrubando o valentão com um único soco e gritando Você está tentando pular de um garoto cego, mano? Qual é o seu problema? Um representante da escola diz que estava entrevistando alunos e testemunhas e que não toleraria a violência de nenhum aluno. Mas o que eles queriam dizer era, esse garoto é um herói. Ele até recebeu o maior prêmio da humanidade, o encontro com o Dr. Phil. 2. Bunny Blinds, vítima Em 2004, um homem iraniano chamado Mashid Mohached cegou a Mené Banhame, jogando ácido nela enquanto ela voltava do trabalho para casa. A Mené já havia recusado sua oferta de casamento, o que, segundo Mashid, justificava cegá-la com ácida. Felizmente, a estrita Lei Sharia do Irã permite punições de olho por olho. Nesse caso, literalmente. Quando Mashid foi ao julgamento, a Mené solicitou que o tribunal votasse a favor de cegar Mashid com ácido. O tribunal concordou. Nos três anos seguintes, Mashid viveu sabendo que sentiria a mesma dor e medo que infligiu a sua vítima. Em 2011, ele foi sedado no hospital de Tieran e acreditava que acordaria cego. Neste ponto, a Mené pegou o caminho certo e cancelou o procedimento. Ela perdoou o seu agressor e nunca teve a intenção de cegá-lo. Ela só queria que ele entendesse o medo e a miséria que ela havia suportado todos aqueles anos antes. O adolescente australiano Casey Haynes ganhou fama internacional quando uma filmagem dele enfrentando o valentão se tornou viral. Casey suportou três anos de tormento de valentões e estava até pensando em suicídio. Ele alcançou a gota d'água quando o valentão Richard Gale, que usava rabo de rato, começou a incomodá-lo e a socá-lo no rosto do Shifley College, em Weston, em Sydney. Casey estava cansado de ser uma vítima, então jogou o seu algoz no chão. A filmagem viral mudou a sua vida, já que a sua história foi coberta por sites de notícias internacionais. Os fãs o aplaudiram e muitos ficaram comovidos com a sua bravura. Até o Justin Bieber o chamou de herói da vida real e o convidou para subir no palco durante um show. Casey agora usa sua plataforma para trabalhar como defensor anti-bullying e salvou a vida de muitos adolescentes suicidas equivocados. Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo. Tchau.